A CIDADE NO BRASIL Não Cassandra E você é? Seu oponente A CIDADE NO BRASIL Então é só, Handevi é boa com o machado? Ela é muito melhor que você Ah, prefiro a lança Você também prefere outras armas? Onde arranjou a lâmina? Você fala demais? A CIDADE NO BRASIL Acho que temos que falar sobre algumas coisas Bom, se for preciso Então O oponente Como se chama? Eivor Imagino que você seja um dos ocultos Não exatamente Mas, admiro o trabalho deles Se você não vai ser direta Vamos voltar a lutar Não sou um oculto Mas, tenho amigos que são Meus objetivos costumam se alinhar com os deles Imagino que os seus também Sim Fiz amizade com os ocultos E concordo com os objetivos deles Então, talvez tenhamos mais em comum do que pensávamos Você ainda não me contou Por que está aqui Depois de vir De onde? Viajei bastante Faz muito tempo Desde que vim de algum lugar Mais um do grego Já foi meu lar Tempos atrás Vim procurar um artefato antigo Que anda causando muitos problemas Para o povo dessa ilha Quer dizer, os pesadelos? Uma vidente disse Que eu encontraria o responsável por eles Em meio à morte na ilha É a pessoa que me confundiu Com uma tal de Handve? Acho que a vidente não está num dia bom Quer dizer que não é a responsável Por todos esses corpos? Vi essas pessoas acabarem Umas com as outras Por loucura e falta de sono O artefato que estou procurando É o culpado Eu encontraria ele rapidinho Mas a névoa está deixando As coisas Difíceis Quase impossíveis Se é tão fácil Para uma maldição Atrapalhar você Como vai enfrentar O reino dos espíritos E dos sonhos? Uma maldição? Conhece bem os segredos daqui Então Eu... Ouviu alguma coisa? Não 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 Escute Algo me diz Que Devemos trabalhar em equipe O que está dizendo isso pra você? O óbvio Você quer o fim dos pesadelos Eu quero o artefato que está causando tudo Me ajude a espantar a névoa pra achar ele Depois de um encontro tão estranho Devo acreditar que você não está causando os pesadelos? Eu juro que vim acabar com eles Vou ajudar você Por hora Devemos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aqui. É claro. Aqui. Anda, vem me ajudar. Você é bem forte. Já devia saber disso. Acabei de encurralar você numa luta. E tem um ego mais forte ainda. Não me surpreende. 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 Você veio admirar a paisagem ou se livrar da névoa? Tenho que aproveitar o que dá. Não vou ficar por muito tempo. Não me surpreende. Não me surpreende. Tchau, tchau. 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 Tem razão. Vou ficar e acabar com os pesadelos. Tem razão. 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 Estou indo. E até lá. Tem razão. Então é algum. Tem razão. 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 Vamos lá. 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 Por acaso, essa visão abusada é de família? Quem são seus pais? Tenha cuidado e foco. Parece a ilha de Skye, mas tem um monte de marcas. Será? Não pode ser um mapa? Não achei necessário falar o óbvio. Bom, que marcas são esses triângulos. E um X, né? Muito longe daqui. O que estamos esperando? O X marca o lugar. O X marca o lugar. Parece que passei uma vida inteira viajando sozinha. Você fala como se... Divinas? 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É melhor? O que é isso? 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 O que é isso?